As lágrimas que secaram em pedras que transporras Olá amigos, estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Este é um instante especial. Vamos orar. Aproveitemos essas vibrações suaves, espiritualizadas de Chico Xavier e de sua mensagem neste dia. Vamos orar. Amarás servindo. Amarás servindo. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalie o suplício oculto que te rasgarias às entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não mesmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Meus amigos, a Folha Espírita de Julho de 2014 trouxe uma entrevista do Dr. Caio Ramaciotti, médico e diretor do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, que falou à jornalista Giovanna Campos da Folha Espírita sobre o romance de sua autoria, Inês e Pedro. Certamente, você já ouviu falar da paixão desses dois jovens portugueses em plena idade média. Pelo menos, para os da minha geração, em algum lugar a gente já ouviu Agora é tarde, Inês é morta, nada mais podemos fazer. Pois é, o romance aborda uma história de amor que ficou famosa através dos séculos. A história de Inês e sua paixão pelo príncipe português Dom Pedro I. Evidentemente, não se trata do nosso Dom Pedro I aqui do Brasil, porque a história da vida que eles tiveram em comum se passa de abril de 1346 ao início de 1355. Doutor Caio Ramaciotti afirma na entrevista que, na essência, Inês e Pedro complementam o livro Mensagens de Inês de Castro, lançado em 2006 pelo GEEM ou pelo Grupo Espírita Emmanuel Editora de São Bernardo de Campo. Nós já tivemos oportunidade de comentar este livro também lançado pelo GEEM pela Editora Emmanuel. São cartas de Inês de Castro que o doutor Caio recebeu no ano de 1977 das mãos iluminadas de Chico Xavier. Já o romance agora editado Inês e Pedro é o lado de dentro de Mensagens de Inês de Castro. Relato um pouco da convivência dos dois amantes. Mas o que haveria no conteúdo de um e de outro livro? O doutor Caio esclarece se o primeiro livro Mensagens de Inês de Castro trouxe as belíssimas cartas da mártir medieval com moldura histórica de minha autoria, o novo romance mostra um pouco da vida em comum nos seus dez anos felizes de Inês de Castro e o príncipe herdeiro Dom Pedro em Portugal nos meados do século XIV. Podemos sentir as apreensões de Inês após o seu intrigante sonho premonitório o comportamento do infante insistindo em não valorizar as preocupações da companheira e a rígida postura do rei Afonso IV além da convivência é claro com os filhinhos queridos que o casal teve Um fato a destacar é a participação de Isabel de Aragão a Rainha Santa esposa de Dom Diniz sempre muito próxima a Inês e ao seu neto Dom Pedro Um fato muito interessante a ser destacado foi a forma como o Dr. Caio tomou conhecimento dos bastidores dessa história medieval que atravessou os tempos Ele esclarece que os fatos do romance são reais com alguma interpretação histórica que ele mesmo Caio fez Aos que se interessarem pela parte histórica há no final bibliografia a respeito que você poderá consultar a qualquer momento Quanto ao interesse do Dr. Caio foi Chico Xavier que em 1977 lhe entregou as mensagens de Inês de Castro e consequentemente o introduziu nessa inesquecível história de amor famosa história de amor da Idade Média Conforme o autor relata tudo ocorreu a partir de dezembro de 1976 em viagem que fez a Uberaba e o clímax foi em março de 1977 quando Chico efetivamente o introduziu para sua surpresa com profundidade na história de Inês de Castro e o Dr. Caio enfatiza pude sentir o imenso carinho que Chico devotava a Inês e o profundo respeito dele por Isabel de Aragão a Santa Isabel dos Católicos tão querida na Península Ibérica realmente Portugal a tem sempre como a Santa Isabel a Rainha Santa diz Dr. Caio passávamos horas em telefonemas diários e também em constante presença em Uberaba a cada três semanas semanas abençoadas pelas que permitiram que o Chico me narrasse essa história referia-se ele a Inês e a Isabel de Aragão passei a estudar a me envolver com a mais bela história de amor medieval conclui o Dr. Caio e aí a reportagem quis saber como está a aceitação por parte do público e o autor explica que lançado em dezembro do ano passado em 2013 o livro já está na sexta edição com a aceitação junto ao público espírita e ele diz que curiosamente por ser um romance espírita ele foi muito bem aceito pelos não espíritas e afirma que mesmo com propaganda restrita o livro já atingiu a cifra de 12 mil exemplares o que é realmente uma façanha não é mesmo o Dr. Caio tem recebido e-mails telefonemas e cartas em um número considerável com ponderações sobre o livro ele ficou surpreso inclusive com o parecer de dois intelectuais voltados à literatura portuguesa o professor Antônio Cândido Franco de Évora Portugal estudioso de Inês de Castro e Ângelo Mendes Corrêa de São Paulo os depoimentos desses grandes literatos ele colocou nas orelhas do livro eu posso dizer a vocês que eu mesma já li Inês e Pedro e de uma só vez esse romance é realmente comovente e por tudo quanto Caio Ramaciotti ouviu de Chico Xavier sobre Inês de Castro Isabel de Aragão tenho certeza de que ele tem muito mais a nos dizer sobre esse período tão difícil mas tão rico da história de Portugal e por que não dizer da nossa própria história dada a repercussão que a história portuguesa tem sobre nós tomara que ele possa nos trazer mais livros livros instrutivos como esse que nos falem de amor e principalmente da repercussão espiritual dos nossos atos ao longo dos séculos estou feliz em apresentar a vocês um romance medieval e que tanto repercutiu na história humana e que continua repercutindo sobre todos nós que ele faça uma bela trajetória a creche lar do alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo grupo espírita Caibar Schutel localizada em Diadema tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças jovens e adultos são 250 crianças atendidas diariamente conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor www.lardoalvorecer.org.br O Jornal Folha Espírita fundado em 18 de abril de 1974 se dedica à divulgação da doutrina espírita saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo além de entrevistas e artigos de diversos colunistas você pode escolher você pode escolher na versão digital ou impressa acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br retornamos com o portal de luz que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora Nossa Folha Espírita é tabloide se você deseja fazer uma assinatura ou presentear alguém pode fazer uso da nossa comunicação que está na telinha ou telefone ou passe um e-mail temos também outros produtos estamos às ordens para informar neste momento nós passamos ao momento doutrinário com o nosso Maida vamos assistir olá amigas e amigos do portal de luz sejam bem-vindos ao momento doutrinário vamos a mais um encontro onde vamos refletir a respeito das orientações trazidas pelo espírito Sheila através da psicografia de Chico Xavier que está na lição 27 do livro Ideal Espírita diz Sheila existem dez sinais vermelhos no caminho da experiência ou seja da existência terrena indicando queda provável na obsessão primeiro quando entramos na faixa da impaciência segundo quando acreditamos que a nossa dor é a maior dor terceiro quando passamos a ver ingratidão nos amigos quarto sinal vermelho quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros quinto quando comentamos um lado menos feliz dessa ou daquela pessoa sexto quando reclamamos apreço e reconhecimento sétimo quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo oitavo quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço nono sinal quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente e décimo quando julgamos que o dever é apenas dos outros toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias a lei divina está sempre presente recomendando-nos a prudência de parar e buscar o socorro da prece ou na luz do discernimento Emmanuel no livro Pão Nosso lição 51 complementa a sugestão de Sheila dizendo consagra-te à própria cura mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus próprios órgãos do teu corpo físico eles são vivos e educáveis sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade refletamos sobre isso obrigado pela companhia saúde e paz e até o próximo encontro nossa Sandra Marinho comparece agora com educa tua alma vamos assisti-la olá queridos amigos e amigas lembrando o objetivo do nosso programa é tratar de assuntos afetos ao nosso comportamento da forma da forma com a qual nos relacionamos conosco mesmos e com as outras pessoas só para lembrar identificando os hábitos que devemos mudar ou baní-los de vez para termos uma vida melhor que inclui a saúde do corpo e da alma uma vida mais plena de harmonia e paz enfim estamos certos de que a educação da nossa alma encontra suas bases nos ensinamentos de Jesus assim eu não poderia deixar de trazer a baila um tema que me incomodou muito ocorrido nos últimos dias de decisão dos jogos do Mundial da Copa do Mundo tudo bem que a atitude do jogador responsável pelo machucado no craque Neymar está longe da nossa aprovação mesmo considerando que o futebol é um esporte nada delicado e que os atletas se trombam o tempo todo mas me entristeceu ler mensagens no Facebook com xingamentos humilhações e todo tipo de praga contra o jogador colombiano o ápice da minha indignação ocorreu quando tive o desprazer de ler outras publicações da internet inclusive nas redes sociais ricas em ofensas de todo tipo contra a equipe da seleção brasileira depois da derrota que sofreu no jogo contra a Alemanha nas semifinais sem falar da vaia e xingamento da torcida no estádio principalmente contra determinado jogador nós já tivemos oportunidade de falar aqui sobre a necessidade do perdão e da indulgência como condição imprescindível para a nossa melhora íntima e a ira a irracibilidade de tão grande número de pessoas demonstradas em tão poucos dias realmente merece a nossa reflexão nos intitulamos um país cristão de boca cheia repetimos e ouvimos se repetir a frase de que Deus é brasileiro e nos comportamos desta forma com tanta crueldade de julgamento já pararam para pensar como nos sentimos nos momentos que se sucederam a derrota da seleção brasileira como estávamos no dia seguinte o que observamos nas rodas de conversa onde tantos impropérios eram transmitidos livremente principalmente na rede da internet nos sentimos bem estávamos em paz ao contrário foi uma onda de negatividade sem fim que se espalhou por toda parte os mais translocados deram vazão a toda espécie de negatividade e foram protagonistas de atos bárbaros ainda bem que isolados fora o que não nos chegou ao conhecimento pois é infelizmente no quesito compaixão indulgência a nossa nota é praticamente zero por esta razão gostaria de lembrar a lição de Jesus bem aventurados aqueles que são misericordiosos no evangelho segundo o espiritismo encontramos as sábias palavras do espírito protetor José quando diz que a indulgência não vê os defeitos de outrem ou se vê evita falar deles divulgá-los ao contrário oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão da própria pessoa a indulgência não faz observações chocantes não tem censura nos lábios mas somente conselhos o bem feitor ainda nos alerta quando criticais que consequência se deve tirar de vossas palavras resposta que vós não terieis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado pensando sobre estas palavras pergunto quem de nós é suficientemente perfeito que nas mesmas condições enfrentadas pela equipe de esportistas vilipendiada estaria livre completamente livre de ter cometido os erros dos quais tanto se falou o mentor também nos aconselha sede indulgentes meus amigos porque a indulgência atrai acalma reergue ao passo que o rigor desencoraja afasta e irrita por outro lado os brasileiros de modo geral também foram elogiados pelos irmãos estrangeiros pela hospitalidade e amabilidade fomos considerados um povo alegre e espontâneo por esta razão eu espero do fundo do coração que também saibamos a ser amáveis e ter boa vontade com os nossos conterrâneos a nossa pátria precisa de seus filhos unidos e vivendo em paz e isto passa com certeza pela indulgência que devemos ter uns com os outros era isso eu queria falar até chegamos ao final do nosso portal de luz de hoje passou rápido não é mesmo um grande abraço a todos e até a próxima semana as páginas que sedaram em pedras se transformaram e aí